Olá, seja muito bem-vindo ao canal FETA Tutoriais. Procure por FETA e você encontra o nosso canal. Bem, então vou fazer um vídeo aqui que teve uma dúvida no canal. Eu não entendi bem a dúvida dele, que eu não respondi ainda. Ele disse que não conseguiu conectar no Wi-Fi. Olha, aqui no meu computador ele está detectando o Wi-Fi aqui. Se o seu não estiver detectando aqui o Wi-Fi, eu estou na conexão cabeada. Você vai ter que vir aqui no Google e pesquisar, ó. Body Linux, ó. Body Linux does not recognize, acho que é assim. Recognize, ó. Recognize Wi-Fi. E procurar adapter ou password. Vamos pôr assim. Ó, aqui no fórum dele tem o Wi-Fi Networking Connecting de Internet. Ele tem as informações. How to connect Wi-Fi on Body Linux, ó. Você vai ter que pesquisar aqui, ó. Ou no Ubuntu, ó. Ubuntu 22, né. Esse aqui é o 22, o Ubuntu não reconhece o Wi-Fi. Você vai ter que pesquisar e ver por que que não conseguiu conectar o Wi-Fi, ó. Porque para conectar no Wi-Fi aqui é simples, ó. Se estiver conectando. Por exemplo, eu vou pegar um Wi-Fi aqui, que esse aqui é o meu, ó. Vou mostrar a senha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, preciso ligar o Num Lock, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enquanto você não põe 8, ó. Não habilita o botão conectar. É só você colocar a tua senha. Eu vou colocar a minha senha aqui, ó. Vou conectar. Ele deve conectar. Já conectou, ó. Tá vendo? É assim que conecta. Então, eu não entendi qual foi a sua dúvida lá. Você me perdoe, eu tô fazendo o vídeo aqui. Você pode editar conexão, ó. Eu tô aqui, ó. Conectado aqui, ó. Aqui ele salva a senha, salva tudo, ó. Conectei agora. Agora eu vou desconectar. Desconectar, você vem aqui e desconecte, ó. Olha lá, desconectou. Aí você vem aqui. Editar conexão. Como ele salvou a senha aqui, ó. Eu vou ter que ocultar aqui no vídeo, né, ó. Ele salvou a senha aqui, ó. Eu não vou abrir, porque senão mostra, né. Você pode até tirar daqui, ó. Você vem aqui. E exclui. E deleta aqui. Essa conexão aqui é a conexão com a miata, ó. Então, fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei. Se inscreva no canal, pra não perder nenhuma dica. E compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.